Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo de dica de manobras. E no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para você aprender ou melhorar o seu Royal para Stepper Over Savannah ou Royal para Savannah. Sexta-feira passada a gente não teve vídeo de dica de manobra e olha só como está a pista. Pode mostrar Rafinha, o Rafinha está filmando. E eu falei, cara, não vou deixar de ter vídeo essa sexta de novo. E aí eu vou tentar aqui dar essas dicas para vocês, mas na verdade esse vai ser muito mais um bate-papo. O que acontece? Cara, Royal para Stepper Over Savannah. O que você tem que ter em dia? O seu Frontside Royal. Vamos lembrar a postura do Frontside Royal. Patinação na joelho flexionado e peito para frente. Royal a mesma coisa, joelho flexionado e peito para frente. Você tem que ter o seu Royal em dia. E uma coisa que você tem que entender é que o seu Frontside Royal, quando você mandar, você já tem que entrar girando. Entendeu? Olha só. Eu dei o Frontside Royal e já comecei girando. Então uma coisa que vocês tem que entender do Frontside... Tem Frontside Royal para Savannah de vários jeitos. Tem gente que faz pula de uma vez. Tem gente que passa assim. O que eu vou ensinar é o mais seguro. É o do Backslide. Ó. Royal. Esse pé fica no Backslide. E esse pé passa. Uma dica desse movimento. Você tem que tentar fazer com que esse pé passe bem aberto e volte. E não é assim, ó. Bem aberto e põe lento. É. Bem aberto e rápido. Então é Royal. Bem aberto e rápido. Você pode tentar fazer parado assim, mas é bem difícil, ó. Bem aberto e rápido. E na hora... E na hora que você for mandar assim, ó. Esse pé bem aberto e rápido. Na hora que você sentir que encaixou, dá uma abaixada. E o que você pode fazer para quebrar esse gelo? Você já entendeu todo o esquema da troca. Espera até o último instante do cano, onde não vai ter problema. E tenta nem que for dar um totó, olha. Olha só. Olha o que eu fiz. Eu esperei até o último. Até o último. Porque se acontecesse alguma coisa, eu ia me safar. Então você pensa nisso. Royal em dia. O Royal entrar girando. Esse pé de Backslide fica. Fica. É. Esse pé de Backslide fica. Passa esse aberto, aberto e rápido assim, ó. Aberto e rápido. Na hora que encaixar, abaixar. Mas eu adiantei uma coisa. O que você pode praticar antes de tentar no final, é dar o Royal e levantar de Backslide e fingir que vai trocar assim, olha. Por que que eu estou demonstrando isso? Eu pulei essa etapa. Então pensa. Na verdade você tem que fazer essa primeiro. Dar o seu Royal e começar a levantar o pé e ver que o apoio fica no Backslide. Depois lembrar que o pé não pode ir para o Savana muito perto desse pé. Ele tem que dar a volta, ó. Ele tem que dar a volta. Não assim, ó. Se bater. Ele dá a volta e rápido. Encaixou, abaixa. Cara, isso foi mais um bate-papo. Para incentivar vocês a mandar manobras novas. Pratica. Se você não praticar e tentar, esse vídeo não vai ajudar de nada. Desculpa se ele não foi tão bom quanto os outros. A pista está toda molhada. Eu vim no Corre, Corre com o Rafinha aqui. Quero agradecer ao Rafa que está com a câmera na mão. Para fazer esse vídeo para vocês. Porque com certeza eu levo muito a sério vocês e eu estou junto de vocês, ó. Eu vou fazer um Royal para a Stépera Ver Savana. E eu vou fazer falando o que eu penso. Vamos lá, ó. Vamos lá. Eu penso o Royal de sempre. Joelho flexionado e peito para frente. Eu já entro girando, ó. Entro girando e troco bem rápido com a perna aberta, ó. E é isso, galera. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal. Da mesma forma que eu gosto de fazer para vocês. Gostou? Curta, compartilha para os amigos. E eu vejo vocês até o próximo vídeo do canal. Que o Rafinha está aqui comigo. A gente vai se divertir muito e vai ter muito vídeo no canal. E não deixe de usar o seu cupom de 5% na Bladeskateshop.com.br E o seu cupom de 10% Zamba vs Walk na walkbrand.com.br Olha só. Obrigado, Rafinha. E é nóis. Que salve, moleque. E é nóis. Tchau